Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no plenário, senhores vereadores, quem nos acompanha em casa já está nos ouvindo pela Rádio Niara, pelo Facebook, da TV Câmara também. Muito boa noite, Araraquara. Nessa última sessão do ano nós vamos fazer um breve relato das principais atividades do nosso mandato, então colocamos aí nossas redes sociais à inteira disposição para que vocês acompanhem com detalhes todas as nossas atividades. Também temos o site da TV Câmara, onde temos matérias de todos os trabalhos que realizamos. Um próximo slide, por favor. Nós vamos iniciar falando da prestação de contas, mas queremos dizer sobre a nossa emenda de um milhão de reais, a qual viabilizou a construção do posto de saúde do Vitório Desante e também o equipamento de 27 unidades de saúde na cidade de Araraquara. Agora quero falar diretamente com o cidadão araraquarense, todos que tentam tomar de assalto essa nossa obra. Nós lutamos muito para trazer essa emenda para Araraquara. Está aí a foto. Muitas vezes algumas autoridades visitam esse espaço, esquecem quem realmente trouxe e articulou essa emenda para esse espaço. É muito difícil isso, mas nós estamos aí dialogando com a população, dizendo da nossa autoria do fato. Nós conquistamos essa emenda para Araraquara e essa construção do posto de saúde está a todo vapor no Jardim Vitório Desante. Nós somos imensamente gratas ao deputado federal Carlos Zaratini, que destinou essa emenda para nós. Nós temos também 300 mil que destinamos para a reforma do CR Rosa Brogli também e mais 70 mil em parceria com a deputada estadual Marcia Lia. É uma emenda impositiva para a reforma da Casa da Cultura. Então, essas são algumas das emendas desse ano. Um milhão já foi pago, 300 mil empenhado e 70 mil de emenda impositiva. Vou falar rápido agora, porque nós temos aí 136 bairros para mostrar. É o número de bairros que nós visitamos no ano de 2018 em Araraquara. Aqui nós temos algumas fotos. No Flickr, nosso Flickr, arroba Tainara Faria também, vocês conseguem encontrar mais de 3 mil fotos do nosso trabalho, desenvolvido nos últimos dois anos. Temos mais de 3.300 fotos mostrando a nossa atuação nos bairros. Para nós é importante estar perto da população, verificando os problemas, atendendo as demandas e trabalhando junto com o Executivo para melhorar a vida da população araraquarense. Antes de ser eleita, nós sempre batemos na tecla da zeladoria pública, da questão do abandono da periferia. Então, nós buscamos fiscalizar sempre os serviços públicos, estarmos nos bairros e, este último ano, foram 136 bairros visitados em Araraquara. Trabalho para mais de metro aí. Próximo slide, por favor. Nós também queremos falar um pouco sobre os 12 meses da consciência negra. Nós trabalhamos, neste último ano, no mandato, atividades com recorte étnico-racial, dizendo que nós temos que desenvolver e discutir a consciência negra durante todo o ano, não apenas em novembro. Então, nós tivemos ações voltadas a essa pauta. Nós buscamos premiar, no que nos cabe, honraria, de honrar o mérito, aqui, mulheres negras de expressão para Araraquara. Nós também promovemos debate fora da Câmara Municipal. Estivemos na Uniara, estivemos em outros espaços. E aí estão algumas das fotos dos nossos trabalhos que nós desenvolvemos durante este ano, pelos 12 meses da consciência negra. Próximo slide, por favor. Também desenvolvemos, junto com a Secretaria de Comunicação de Araraquara, a campanha pela paz no trânsito para a vitória da vida. É preciso zerar a violência no trânsito. Vocês vão ver uma das fotos da atividade. Além dela ter sido lançada, os anjos do trânsito visitaram diversas empresas. Dialogamos também, no Senai, com mais de mil alunos. Nós conversamos sobre a segurança no trânsito, porque, infelizmente, as maiores vítimas de acidentes de trânsito são jovens, homens, acidentes de moto. Então, nós promovemos essa campanha, buscando poupar a vida dos nossos jovens e da população em geral, conscientizando a nossa Araraquara sobre a paz no trânsito. Próximo slide, por favor. Também fizemos o Programa Municipal da Pessoa com Deficiência Auditiva. Nós provocamos o Executivo. Conseguimos articular todas as secretarias e conseguimos, juntos com a Coordenadoria de Direitos Humanos, lançar, então, este programa. Nós temos acompanhado a execução de algumas coisas. A sala bilingue já está funcionando lá no Núcleo de Ensino de Jovens e Adultos. Um trabalho também desenvolvido pelo nosso gabinete, que nós vamos aprofundar cada vez mais, pedindo para que os vereadores que não estão falando, que respeitem a minha fala. Por favor, no próximo slide. Também desenvolvemos aqui em Araraquara o projeto Nosso Pomar, em parceria com a Cidinha, lá do... Muito obrigada, presidente. Do Fundo Social de Solidariedade, também a nutricionista Carolina Mendes Alves. Nós desenvolvemos esse projeto de plantio de árvores frutíferas para que as famílias em situação de vulnerabilidade pudessem ter acesso aos nutrientes dessas frutas. E, em breve, nós desenvolveremos também um curso ensinando como utilizar a fruta por inteiro, seja a casca, a semente, para que as famílias possam ter acesso às suas frutas e nutrientes. Vou correr um pouquinho, senão não vai dar tempo de falar de tudo. Também nós tentamos instituir aqui na Câmara, abrir a Câmara Técnica para analisar o Código de Posturas, mas, como eu já disse em diversas outras sessões, nós chegamos a ter reunião, inclusive, com o vice-prefeito, também secretário de Desenvolvimento Econômico, com o vereador Elias Chediek e outros órgãos representativos, mas nós entendemos que, primeiro, teria que ser enviado a esta casa um projeto de um trabalho de mais de dois anos do Elias para depois a gente pudesse reformar o restante. Então, a Câmara foi instituída, foi retirada, e nós esperamos, de fato, que, em 2019, a gente possa retomar ela e fazer a revisão do Código de Posturas. Nós também fizemos a indicação para pista de skate, pista de break na Praça Scalamandré Sobrinho. O prefeito também esteve lá na última semana, esqueceu de mencionar o nosso trabalho em relação à mudança dali, porque o pessoal do hip-hop nos procurou, e nós queremos dizer que nós continuamos trabalhando para que seja alisado esse piso e para que nenhum b-boy nem b-girl se machuque no exercício da sua arte. Próximo slide, por favor. Também participamos da audiência pública sobre Escola Sem Partido. Vocês acompanharam a audiência de maior lutação da casa nessa legislatura, vocês acompanharam as discussões, eu vou correr mais um pouco. Próximo slide, por favor. Também trabalhamos pelo decreto da flexibilização do horário do passe de estudante no transporte coletivo, foi um trabalho do nosso gabinete, em parceria com o CAAP, que é o Centro Acadêmico de Administração Pública da Unesp, e nós trabalhamos para que os estudantes pudessem usar a meia-passagem como pudessem, por conta dos horários limitados, eles não conseguiam... Mais um minuto, senhor presidente? A senhora tem direito? ...desenvolver todos os trabalhos. O Porçane me deu um minuto dele. Então, foi um trabalho do nosso gabinete, nós iniciamos e depois tivemos os parceiros do CAAP com a Prefeitura, e queremos agradecer ao CATE por ter flexibilizado os horários. Próximo slide, por favor. Nós também recebemos o 18º Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade, é um prêmio da Parada LGBT de São Paulo, é a maior parada do mundo, e nós somos imensamente gratos por ter recebido esse prêmio na categoria política, reconhecendo o nosso trabalho a nível nacional. Próximo slide, por favor. Também fizemos, promovemos aqui na Câmara, capacitação de árbitros e tendas de acolhimento no Inter Araraquara de 2018, um trabalho que nós desenvolvemos junto com a Agência Global Esporte, capacitamos todos os árbitros contra a LGBTfobia, contra o machismo, contra o racismo, e promovemos diversas reuniões por essa capacitação. Infelizmente, eu não vou conseguir falar de tudo, o próximo slide seria sobre a audiência pública da situação das trabalhadoras domésticas, nós tínhamos mais de 40 slides, mas nós vamos disponibilizar, então, o resumo do nosso trabalho para vocês nas redes sociais. Acompanhem, critiquem, mandem sugestões, nós estamos à inteira disposição da população. Muito obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma